Tem novidade a partir de hoje no trecho 1 da Orla do Guaíba. É o Record Summer, um espaço para curtir uma boa música, o pôr do sol e as noites de verão. E é pra lá que a gente vai agora, ao vivo, com o Eduardo Pinzon. Pinzon, muita gente já aproveitando essa nova atração aí na Orla. Boa noite pra você. Sem dúvida, Felipe. Muito boa noite pra você. Boa noite a quem está nos acompanhando aqui no Rio Grande Record. E claro, quem está aqui, e já já a gente vai mostrar, está contemplando essa linda vista do anoitecer, o pôr do sol aqui do Guaíba, uma das vistas mais incríveis aqui da capital dos gaúchos. Agora, vem pra cá porque tem música ao vivo aqui no quiosque, que foi montado pela Record TV em parceria com o Sunset e com uma série de parceiros que toparam essa ideia, Felipe, incrível, de vir aqui, a primeira emissora de televisão, de vir à Orla do Guaíba e proporcionar tudo isso aqui para a população que passa por aqui. Olha quem está aqui batendo foto, acabou de chegar, Felipe. Tudo bem, Jéssica Weber? Oi, tudo bom, Edu? Boa tarde, Felipe. Acabou de chegar, né? Acabei de chegar, estava gravando um vídeo teu aqui, com esse pôr do sol maravilhoso. Estamos aqui curtindo e a partir de hoje a galera tem que vir pra cá, né? Pra curtir esse pôr do sol e também o dia com a gente, com a equipe da Record aqui no Sunset. Aproveita aí, Jéssica, que eu vou seguir o passeio mostrando tudo pra quem está em casa, viu? Chega mais aqui, Felipe. E você que está em casa, que está acompanhando, quiser vir pra cá também, está aqui o pessoal, está aqui o Wellington. Wellington, chega mais nosso gerente de comercial, né? Wellington, que ideia incrível. Pela primeira vez uma emissora de televisão proporcionando isso aqui pra população aqui de Porto Alegre, na Orla do Guaíba. Boa noite. Boa noite. Bom, é um grande prazer, primeiramente, pra nós estarmos aqui na Orla ativando. A ideia é presentear todos os telespectadores, os turistas que visitam aqui, e principalmente os municípios que passam por aqui, enfim, apreciar uma boa música, um bom pagode, degustar um chopp, uma porção, e o principal, né? O nosso pôr do sol. Contando sempre com a parceria dos nossos patrocinadores. Fizemos uma grande festa em Osório com a CRG Mães. O pessoal chegando agora é sensacional, né? Não, com certeza. Pô, o seu Zé já é parceiro nosso de longa data, né? O que o senhor achou? Acabou de chegar também, né? Está gostando? Está ótimo. Nunca vi tanta gente junto aí. E parabéns à Record, esse evento que tem aqui. Vai atingir o interior e vai vir gente pra Record. Tamo junto com os elementos. Valeu, muito obrigado. Trazendo quem está no interior também pra cá. A gente vai seguir o nosso passeio, vindo pra cá pra acompanhar. Olha quem acabou de chegar ali também, está de férias. Samuel Vetore. Vanessa, dá um oi aqui, Vanessa. Vanessa, Vanessa Pires está comendo uma batatinha frita. A festa começou aqui, viu? Ou seja, Felipe, nos próximos dias o pessoal pode vir pra cá. É próximo da usina do gasômetro. A banda está aqui fazendo um som ao vivo pra galera que está curtindo e aproveitando. Dá uma olhada aqui. Summer Record. Está escrito aqui na imagem da galera. O pessoal fazendo a música ao vivo. Vamos seguir o nosso passeio? Vamos lá. com o Diego, nosso cinegrafista, porque, Felipe, dá uma conferida quanta gente tem aqui reunida nas mesas. Sílvio, Sílvio Silva, nosso diretor comercial. Satisfação conversar contigo. Maravilha. Está feliz da vida, né? Está muito legal isso aqui. Feliz, porque era um projeto que a gente já estava há muito tempo pensando, né? Que a orla do Guaíba é uma nova opção pro gaúcho. Então, nós só tínhamos, sempre tivemos o litoral gaúcho. Hoje, esse projeto da orla ficou maravilhoso. E feliz também, porque nós estamos aqui com a Rádio Guaíba, com o jornal Correio do Povo e a televisão Record. O que traz pra nós uma grandiosidade, né, nesse processo. Nós somos sendo o primeiro veículo a assumir e a entrar pra dentro da nossa ordem. Isso é inédito. É inédito. Graças a Deus, estamos muito felizes com essa opção. Parabéns pelo evento, Silvinho. Tudo de bom. Bom te encontrar aqui. Vamos em frente com o nosso passeio, Felipe. Olha aqui, a turma toda reunida. A turma ensaiando um passinho aqui, é? Está saindo um passinho? A gente tenta, né? Onde você é? Brasília. Está curtindo aqui? É a primeira vez que você vem na orla? É isso. Veio fazer turismo no Rio Grande do Sul? É. Fazer um turismo. Está com toda a família? Estou, estou. Estou chegando aí. Então aproveite, viu? Valeu, valeu. Um grande abraço. A menininha também tentando fazer um passinho pra conferir. Vamos em frente, Felipe e pessoal de casa. Porque ali atrás tem um estúdio da Rádio Guaíba, que está neste momento, inclusive, transmitindo um dos seus programas com toda a sua equipe. Também tem música ali. A música, o pagode ficou pra lá. As famílias que vieram aqui até o quiosque Sunset estão aqui reunidas. Todo mundo tomando uma água mineral, comendo uma porção de fritas, tomando um refrigerante também. E aqui atrás a gente vai terminar o nosso passeio. Olha todos os equipamentos de rádio aqui também, porque a Rádio Guaíba está aqui fazendo a sua transmissão ao vivo, direto daqui. E você vai conferir agora. Vamos passar mais pra cá. E aí vai dar pra ver a Camila Diesel, que está ancorando o seu programa, transmitindo também pelas redes sociais, pelo canal do YouTube da Rádio Guaíba. Elas batendo um papo ali, conversando junto com a gente aqui no Summer Record. Samuel Vettori está aqui. Samuel, vem pra cá, por favor. Samuel, que está curtindo umas férias do Balanço Geral. Passa pra cá, Samuel. Que bom te encontrar, meu amigo. Grande vídeo. Veio aqui. O que você está achando, meu cara? Vamos falar baixinho, que eles estão ao vivo também na rádio ali, né? Pô, trabalhei 13 anos na Rádio Guaíba. É um prazer estar aqui na frente da Rádio Guaíba pra falar sobre esse grande local que a gente está trazendo hoje pro público curtir junto conosco, né? Que vai ter os nossos links, a nossa participação lá da TV, o encontro nosso com a galera que vem frequentar por aqui, tudo aqui nesse espaço bonito aqui da Orla do Guaíba. Samuel, que eu falei com o Silvinho agora há pouco, a gente está feliz, né? Sim. Com certeza, né? Com certeza. Esse lugar ficou maravilhoso, lindo, e a gente tem que mostrar cada vez mais pro Brasil que existe esse lugar aqui, né? Pra os turistas, pro pessoal que vem de fora, Porto Alegre não pode ser mais só uma passagem, só porque tem o aeroporto aqui. Tem que ser um lugar pra ficar. E a Record TV fez muito bem isso com o Gramado na Serra Gaúcha, faz isso com o Gramado na Serra Gaúcha. Acho que a gente quer fazer aqui também, né? Mostrar que Porto Alegre não é lugar de passagem, é lugar de ficar também. Show de bola, Samuca. Boas férias pra ti, aproveita aqui. Daqui a pouco a gente volta, Felipe, com mais atrações aqui da Orla do Guaíba. Sensacional. Obrigado por enquanto, Eduardo Pinzol.